É, vem jogada ensaiada, olha o toque na esquerda, batida pro gol! Fora tem novo lateral, o time do Asoeva de novo, olha a cobrança de falta. Bateu cruzado, olha só como ele pega, houve desvio ainda, escanteio. Parece que foi uma TV no replay. Olha aí como pega. Parece ter desviado. O time do Asoeva, olha a descida do Valdim, bom toque na esquerda de novo, passe pro meio. Gol! É, é do Asoeva! Faltando 6 e 22 para o final do primeiro tempo, Cauê! Para o delírio do torcedor do Asoeva acompanhando aqui na LNF TV e na Inesportes, olha só. Que jogada! Primeiro do Valdim, depois o Romarinho. Insiste. Abriu, bateu pro gol! Pegou o goleiro Andrei! No reflexo ou desvio ainda no meio do caminho, olha só! Do Foz Cataratas. Obrigado aí aos assessores, pessoal da assessoria, sempre trazendo as informações. De novo o Gleitson, o capitão trouxe por dentro, bateu pro gol! De novo, pegou o Andrei! A bola volta! Insiste! Malcom bateu! Foi travado o chute do Malcom, a bola sai! Essa bola era tocada no Dudu, né? Reinaldo perdeu a chance agora, primeiro a gente tá vendo a ótima defesa, mais uma! Se posicionaram também no G4, olha a batida do Malcom pra fora! Olha só, como ele gira bonito e bate! Prerrogativa de ser atendido, parar o jogo pra ser atendido. Olha, mais uma vez o Foz, a batida pro gol! Andrei pegou de novo! Que defesaça, hein? Mais uma pra ele! Sexto! Estava na décima sexta posição! Olha só, Eva chegando e a batida pra fora! Mais uma vez, Romarinho! Havia passado do ponto! Vem Romarinho, tocou atrás! A chance, Cauê! Se bola pra fora, é só reposição de bola! Olha só o Romarinho que ele faz! E toca pra trás!